a grande Marcos Martins de Siqueira, o advogado da entidade, disse que a tramitação da ação, que resultou na retirada de oito milhões de reais das contas de Olímpio José Alves, foi muito rápida. Nós estamos juntando aqui na representação um processo que dura cinco anos, outro processo que dura um ano, outro processo que dura seis meses, e esse processo que durou quatorze dias, até que a parte tivesse a sua satisfação. O advogado analisou os dados do processo na página do Tribunal de Justiça. Segundo ele, no dia primeiro de dezembro do ano passado, a Rio Par do Agro Florestal entrou com a ação de cobrança da dívida no fórum de Várzea Grande. No dia onze de janeiro, a ação chegou às mãos do juiz. Um dia depois, o magistrado determinou o bloqueio do dinheiro. Em vinte e seis de janeiro, aconteceu a audiência na qual foi atestada a presença de Olímpio José Alves, que já estava morto há cinco anos. Foi nessa audiência que o milionário reconheceu a dívida de oito milhões de reais com a Rio Par do Agro Florestal. E no dia onze de fevereiro, o dinheiro foi liberado para a empresa. O juiz informa que ele havia já ouvido duas testemunhas em juízo, confirmando todas aquelas informações. Tudo isso serviu pra que uma fraude, um crime ocorresse dentro do poder judiciário de Mato Grosso. O juiz Marcos Martins, que não quis dar entrevista, disse que a ação teve tramitação rápida porque o devedor não questionou o débito. Mas para a OAB, houve uma armação entre os advogados. Uma sindicância foi aberta pela corregedoria de justiça. O Ministério Público Estadual entrou no caso. O procurador Hélio Fausti já solicitou informações ao Tribunal de Justiça. Se houver indícios de crime, ele poderá pedir a abertura de um inquérito para investigar servidores do judiciário e também o juiz de Varzagrande. Quem viu a necessidade do Ministério Público acompanhar o escândalo foi o procurador-geral de justiça. Realmente, o fato é grave e o fato merece ser apurado.